NIGHTMARE! Mas só da F5 que o Link Keeper sai da tela. Ligou, boys! O Pharah tá travado no chat? Como assim travado, velho? O cenário desse cara é um dos mais lindos, é bonito mesmo. Noitezona, pá. Admito. Aqui não tem papo não, porque a gente vai pra pedrada, velho. Falta hora? Ah, entendi, não deu uma hora, entendi, entendi. O que eu achei engraçado foi vocês do nada começarem a me assistir. Nossa, sou muito bom, né? 8 em cima de 7 clãs. Só queria falar isso, não é verdade, né? Só queria falar isso pra vocês aqui, né? Que habilidade NIGHTzinho são em todas as plataformas de jogos. O que eu ia falar? Pra quem tava falando lá do Petite Moth lá, é nesse mapa que você faz, claro. Esse mapa tem 40 woods e daí você consegue evoluir ele aqui, mas tem que upar, então esse daqui teria que tá nível 2 ou 3, eu não lembro a Petite Moth. Caiu não, que tá melhor não Tá, vamos Foda-se meus pontos, velho Eu quero o Rei Caveira E eu quero meus bichos de fogo também Tá Três Colocar o Mago do Tempo Ah não, Mago do Tempo é light, né Não dá problema Não posso colocar nada O seu pai Eu quero carregar esse aqui Tá, duas peças 60 a mais Passa até 84 Montinho nele Tirar um bônus do Cocoroconete Are you sure? I Every time sure Ah, tem como você Ensinar como você joga esse jogo no PC? Qual é o emulador e tal? Cara, tem um emulador que é bem conhecido do PS2, cara Tipo, que tem um nomezinho específico Eu não vou lembrar agora o nome de cabeça, velho Mas... Depois eu vejo pra você o nome pra você jogar no emulador Mas eu te passo Daí pra jogar Tipo, você tem que ter a cópia original do jogo Teoricamente, né E pra funcionar Você também tem que ter a Bios de um PS2 Tipo, como eu tinha PS2 E deixei com outra pessoa Eu tenho a minha Bios até hoje Então eu consigo e o jogo eu tenho também Não, handle não Puta, não era handle Puta, caguei do pau Tommy Knight Show, show É isso aí PSC X2 É esse daí mesmo É, obrigado, gente É esse daí mesmo É esse daí mesmo Puta, cagou a posição aqui, velho Tá A gente tenta consertar Mas era pra... Puta, velho Caguei Mas é esse daí o nome do emulador, velho Dá pra fazer um esquema pra jogar sem o PS2 Só que dá um trabalhinho É, então Tem esse negócio aí Eu, como Como eu sou streamer e tal Eu não posso, tipo, usar a parada sem eu ter ela, tá ligado? Então Eu tenho tudo Que nem eu falei Eu não tenho mais o PS2 comigo, mas A Bios dele tá até hoje Como foi dado pra parente Então É, tipo, o meu Não é um problema Cadê o rei caveiro, ó Ah, não dá pra ocupar Eu uso pra jogar bomba pet Mas sempre é aquele negócio, né, Clá O correto é não fazer nada pirata, tá ligado? Sempre tem o jogo e tal Até se você for um streamer e vai fazer um jogo emulado Você, obrigatoriamente, você tem que ter o jogo, velho Pelas regras da Twitch Senão, seu canal é passivo de ban Então, não façam se vocês não tiverem os direitos da parada, tá ligado? Fica O aviso do amigo Knight Tá, aqui eu consigo mexer, então, boa Eu fiz isso daqui de start Pra eu saber pra onde eu posso me movimentar E pra onde não, tá, Clá Ó, Clá Primeiro sumo do rei caveiro, hein Deixa as animações, pelo menos das primeiras lutas Ah, não, eu vou deixar, tipo, animação de quando for um personagem legal batendo no outro Rei caveiro Peraí se eu coloco a animação, fica em susto, velho Por que que você pretende aprender inglês? Ah, tá, ele tá tentando perguntar why Tá, tipo, por que que você pretende aprender inglês? Vamos lá Vamos lá, rei caveiro Isso daqui não dá pra mexer, né É É um bom motivo, aprendi isso Tenho que concordar com você É um bom motivo pra você aprender inglês, velho E, gente, vocês podem continuar conversando comigo normal, velho Por favor, chat, continue perguntando coisa Pode ser de HS Não precisa estar no jogo pra vocês falarem, velho Fique à vontade A gente vai falar mais sobre o jogo, mas Então, o Mago do Tempo eu consigo fundir pra fazer aquele dragão Só que os dois tem que estar no level 3, eu acho Eu não lembro de cabeça o level, mas Nossa, que estouro, hein Não, calma aí, calma aí, calma aí Eu tenho que atacar o de trás, né Porque com essa cobra eu ataco da frente Boa posicionamento, Knight Tá sabendo posicionar, velho Ó Cara, santa porrada, velho Ai, a animação ficou Putz, eu nem lembrei, né Vai explicando a forma breve O que você está fazendo, show, show, show Tá, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei pra batalhar e esqueci de desativar a animação Basicamente foi isso Explodiu, mas basicamente Tem todo aquele conceito de posicionamento Então a peça se move Pode atacar em certas posições A posição é essa daqui aqui embaixo Que vocês estão vendo Move É quantas casas você pode andar E em que direção E o ataque é quantas casas De onde você está parado, velho Enfim Daí basicamente eu estou movimentando aqui Pra fazer os ataques Eu só quero ver se tipo Isso daqui vai dar hit kill Ou se eu ataco a peça de trás Se der hit kill, eu mato aqui Não deu Então é melhor eu movimentar uma casa a menos Pra matar ali A menos que isso daqui consiga atacar e matar ali Vamos ver Ó, não mata Então não vale a pena gastar o ataque Entendeu? Tipo isso Então você faz isso Você faz as movimentações ao seu favor Porque esse daqui com certeza vai matar A gente vai ver a animação desse Porque é peça nova, velho Quantas horas nesse save aí já? Não Primo, a gente fez A primeira ala Deve ter pouco Explodiu Mas não sei Mas se for desse jogo Se for contar horas O primeiro save eu devia ter mais de 80 Porque eu ficava rezerando Pra ter todas as 200 peças O segundo save Foi acho que umas 60, 40 Deve ter umas quase 200 horas de jogo Atualmente Totais Nesse jogo Explosão Colocar isso daqui pra cá Já agradeço os follow Passar tudo aqui pra trás Pra poder buscar o resto da galera E fechou Cada vez que você zerava Era uma peça Não, não é assim É que assim Quando você zera Tipo A primeira zerada É impossível você conseguir todas as peças Tipo Vai faltar peça Porque tem cenário que você tem que perder Tem cenário que tem Enfim Várias outras situações Que acontecem Então Pra você pegar as 200 peças Você precisa zerar duas vezes No mínimo E daí Por isso que eu zerava tanto Mas Eu já consegui todas as peças Uma hora e quarenta Obrigado Uma hora e quarenta Já no load Cliquei Cliquei Quero VIP Não é só clipar que dá VIP Depois eu vou ver Relaxa Relaxa o pelo aí Pô, eu quero roubar esse bicho dele E esse dá água Cê pá O posicionamento é tipo Dama, xadrez, não importa Não, então é tipo assim O posicionamento Onde eu finalizo aquela peça O teu pensamento tem que ser o seguinte Quando você tá jogando isso No que você faz A movimentação geral Do jogo Você tem que olhar As peças do adversário Pra ver se elas vão Ter ataques conjuntos Que vão te punir Então Você vai perder uma peça Alguma coisa assim É isso que você tem que pensar Basicamente Pez que desce Tá, calma aí Vamos ver se essa cobra mata Bom, não mata Mas eu vou fechar Dois ataques Eu sei que o meu outro bicho Não mata também Então eu vou ter que dar Duas batidas aqui Mas seria isso Você tenta tirar vantagem De posicionamento pra isso E tem muitos mapas Que tipo Você tá na água A tua peça ganha Ou perde valor Ela fica mais fraca Ou mais forte Cê tem que cuidar disso Pô, Atilanga Perdi o HS Hoje a gente voltou Top 100 total Ficamos 50 É alguma coisa E daí basicamente Cê tem duas formas De ganhar Uma matando Todas as peças A outra matando O cristal do adversário Se você matar Em vez de matar A última peça Matar o cristal Cê tem mais pontos Tua peça evolui mais cedo Tipo isso Here we go Ó que nem aqui Não vou movimentar Minha peça Pra tipo Ela dar 61 de dano Ali e tomar De dois bichos Tá ligado Vale a pena Então eu só vou Pelo básico Aqui De matar o que dá Pra matar E movimentar As outras Tipo isso É então Buff de buff Dependendo do terreno Então que nem aqui Minhas peças de fogo Tem vantagem Tá ligado Elas batem mais Porque é grama Mas se fossem as outras Eu tava meio fodido Mais ou menos Esse é o conceito Geral E valeu todo mundo Que ficou aí Clã Pelo outro jogo Ó esse bicho dele É água Nossa senhora Santa pedra Batman Torcer pro meu Re caveira Conseguir chegar nele Véio Oh fuck Nossa Subiu minha peça Já Eu acho que eu li todo mundo Se eu não li alguém Me avise Mas tudo bem A gente já tirou Bem mais peça Tamo em vantagem Pior que o Re caveira Não conseguiu bater ainda Tá vamos lá Puta pior que Olha ali ó Ataque Menos 20 Aqui é menos 16 Aqui é neutro Vocês entendem? Tipo avançar pra cá Uma bosta Mas ele só tem Essas duas peças Meio que eu acho Que eu vou Puxar essa peça Só pra trás Aqui Pra me liberar A situação Esse daqui Eu tenho que Se eu não quiser Perder ela Eu tenho que correr Com ela Provavelmente pra trás É o mais sensato Que vai ficar Com peça na frente Vou puxando Esse daqui Pra gente Vamos ver O mago do tempo Puxar ele pra cá E bater Agora vale a pena Porque a mudança É pequena Essas peças Que andam Poucas casas Pode aumentar A quantidade Com o tempo Pode aumentar Se ela evoluir Ela vai ganhando Level E daí vai aparecer Evoluir Daí a peça Ela fica Tipo Uma carta Mais forte Essa evolução Deixa a peça Pode modificar Assim Não é garantido Mas tem Isso sim O problema Do meu bicho É que se o bicho Dele vier Atacar o meu Mato 95 Fácil E eu não vou Ganhar nenhum XP Mano Sad Porque a fraqueza Aí deu Mas seria mais Esse conceito O conceito De fusão E evolução Mudou as peças Digi evoluir Não Ok Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo suave Vamos ver o ataque Do rei caveira Aqui ele causa 82 Vamos ver quanto Que ele causa No outro Se eu causar Mais que 82 Eu vou nele Porque eu tenho Aquele cara Para bater Tá Sem de ataque Nenhum dos dois Estaria morto De bate-pronto Vamos ver Com esse daqui Movimentando Para a peça Da água Se ele Mataria Tem que dar Ah mata Show Show Porque daí eu consigo Bater Faço o rei caveira E bato também Então aquela peça Ali tá morta Meu bicho Eu acho que também Dependendo Mas tudo bem Aqui show de bola Vamos colocar a animação Para vocês verem O rei caveira Sendo invocado Pela primeira vez Vou dar uma descansar Com a coelha aberta Vai lá lindão Relaxa Mas se for Vai descansar Olha esse rei caveira De 2004 Enquanto God caveira Ok Já garantiu Uma das peças Que a gente quer A outra peça É essa daqui Que tá do lado Da água Caralho Mais bonito Que eu Se deu Que nem eu falei Eu tô correndo Com essa peça aqui Se eu colocar aqui Ela morre Se eu colocar aqui Ela morre É Tem que correr pra cá Eu queria colocá-la pra lá Pra tentar buscar O treco dele De mais Cheipada Ficou assim Cheipada Feio nostalgia Como assim Feio nostalgia Tinha aquela Que atacar Com o choque É Mas aí também Tem muito que fazer Vai atacar O do fogo Óbvio Fuck my life Perdi minha pé Puta que me pariu Brother Nossa Adeus XP Do meu bicho Nossa Tô puto Nossa Eu fiquei Ah porra Era o meu bicho Que eu não queria Que eu morresse Filha da puta Caralho Mataram Nosso bicho De fogo Que é essencial Pra minha comp Tô pistola Nossa Começou a chover Minhas peças de fogo Já são Ruim Contra a da água Mas o Forbidden Memories Tu já jogou O do PS1 Já Eu joguei O outro Depois dele Que é o sucessor Dele O Como é o nome Do jogo Não sei o que Eu ia dar Roses Black Roses Eu não Não lembro Aqui vai ser suficiente Começou a dar uma chuvinha Mas tamo de boa Do Enlist of the Roses Obrigado Esses dois Demorei Mas já cheguei Perdi muita coisa Cara A gente jogou bastante HS hoje E agora tamo No Yu-Gi-O-Z Quando sua peça quebra Você fica com o jogo Sem poder usar ela Aham Por isso que eu to Tão sad Porque é um turno Sem usar O meu bagulho Que eu quero que up Fiquei sad Caralho A chuva aumentando A água Entendeu gente Tem até Movimentação de campo Esse jogo É muito da hora Esse jogo É muito legal Vamos lá Vamos lá Rei Kavaira Brassou o chão Nightmare 6543 Obrigado pelo follow Ronaldão Da construção Obrigado pelo follow Também Bichudo Obrigado pelo follow Também É nóis Acho que A galera já tinha agradecido Tem enchente Parece meu pai Pesou 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 Caralho Eu amo demais Esse jogo Esse jogo é bom Esse jogo é bom Eu acho que o Recaveira Pode upar ainda Se pegar 30 de buff 21 Quase Bom Próximo jogo Recaveira Tá como Vamos lá A gente quer pegar Quais bichos Com certeza Esse Esse da água Eu acho que Eu não vou pegar Vou pegar Larvemoth Pra gente poder Fazer no futuro Buffar ela Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON